Apesar de ser um instinto natural, o sexo desperta discussões polêmicas e apaixonadas. Uns defende a literatura como uma arte livre de censura, mas inúmeros leitores manifestam sua insatisfação ao encontrar descrições do ato em publicações de gênero diverso. Das cenas incestuosas de A Guerra dos Tronos, ao sadomasoquismo em 50 tons, uma coisa é certa, todo mundo tem uma opinião sobre o tema. Chega a ser impressionante como uma temática tão antiga pode ser tão atual. Bem-vindos, eu sou o Leonardo Barros, autor de livros de suspense como O Presságio e O Maníaco do Circo. Nossa convidada especial de hoje vem se tornando o fenômeno da internet. Depois de lançar o livro Despedida de Solteira no Watchpad, ela conquistou centenas de milhares de leitores. Autora de romances como O Conselheiro de Luz e Dominados, ela não tem papas na língua quando o assunto é quente. Mila Wander, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente, pela oportunidade. Então, estamos também aqui com os nossos eternos companheiros, literatos e escritores, Janaína Rico. Eu, boa noite. Tem que ter palmas para ela que é aniversário dela. Muito obrigada. Lando Falmeida. Olha aí, gente, boa noite. Marcelo Hipólito. Boa noite. Sou o Marcelo Hipólito, autor de O Mago de Camelot, Lúcifer, o Primeiro Anjo e Dullahan, Os Cavaleiros Sem Cabeça. Muito bem, muito bem. Feliz aniversário, Jana. Obrigada. É, quem está nos assistindo, não está sabendo, hoje é aniversário da Janaína Rico, né? Ela está aí toda produzida, toda linda. Eu sou o Carinha de 36, tá? Ah, Carinha de 20. Carinha de 20. Então, você que está assistindo aí, talvez não esteja entendendo, mas aqui o Papo de Escritor é um programa em que sempre se levanta uma polêmica dentro de uma temática de literatura. E hoje nós decidimos falar sobre literatura de ficção, se há ou se não há lugar para erotismo. O que seria isso? Você está lendo um livro de um gênero diverso, seja suspense, seja um romance policial, ou um livro romântico e, de repente, pimba! O mocinho e a mocinha começam até aquele momento quente. E aí, qual é a sua reação? Mila Wander, vamos começar com você. Me diga uma coisa, Mila, você julga o personagem pelos seus atos sexuais? Não, longe de mim julgar. Mas você acha que isso é comum? Acha que é comum isso? Olha, depende, depende do livro que eu estiver lendo, depende da passagem que eu estiver lendo. Porque eu acredito assim, o autor, ele tem que não fazer só os personagens entrarem no clima, ele tem que fazer o leitor também entrar no clima da cena. Então, se ele faz uma cena sem deixar o leitor entrar no clima, então vai ser um choque e aí não vai acontecer nada. Vai ficar uma coisa meio, sei lá, no ar, jogada no ar. E aí é que vem um susto, que vem um choque. E me diga uma coisa, você já se surpreendeu, assim, lendo um livro com a temática qualquer e aquele personagem que você não dava nada por ele quando você vê aquela cena quente, assustadoramente erótica, vida do nada, arrebatadora. Mas aí, o que acontece com a sua reação? Assim, sem eu esperar, não. Eu já, assim, esperava e aconteceu pior do que eu imaginava. Aí vem um choque, aquela coisa assim, meu Deus do céu, que é isso? Mas assim, um livro que segue um padrão e tem um choque ali, que na hora você, meu Deus, eu não sabia que essa pessoa era capaz de fazer uma coisa dessa. Não, nunca aconteceu comigo, não. A surpresa é sempre interessante, você acha, então? É, eu gosto, eu gosto de ser surpreendida. Tá ótimo, tá ótimo, então. Marcelo Hipólito, me diga uma coisa, você, em sua opinião, eu vejo muitos escritores, muitos leitores falando, escrevendo na internet seus depoimentos ou em resenhas, alegando que, ah, eu gostei, até gostei, acho legal, mas acho que tem um limite, para erotismo, você acha que tem um limite para o erotismo na literatura? Você acha que tem até onde mostrar, até o que mostrar? Ou você acha que não existe isso? Qual a sua opinião? É assim, eu acho que não tem um limite no que você vai mostrar, mas eu acho que, a gente está falando aqui mais de livros que não são eróticos, né? Livros de ficção com uma cena de sexo lá no meio do livro. Eu acho o seguinte, a única coisa que eu não gosto, é pessoal meu, eu não gosto de uma cena de sexo que não tem a ver com a narrativa, que o cara só colocou porque sexo dá dinheiro. Isso daí todo mundo sabe, isso é uma máxima de Hollywood. Britney Spears, Madonna, essa galera aí sabe disso, né? Trabalha com isso, os rappers americanos, coisa e tal. Então, assim, dá grana, é legal colocar, coisa e tal. Só que se não estiver bem amarrado com a história, eu não gosto. Eu vou dar um exemplo, o livro que eu escrevi, o Lúcifer, o primeiro anjo, tem duas cenas de sexo. Uma, na verdade, são dois anjos fazendo amor, são dois anjos casados, que eu achei que era importante porque mostrava que os anjos não eram assexuados na história. E mostrava também o amor deles porque um desses anjos ia cair porque amava a esposa mais do que amava a Deus. Então, foi um dos motivos dele ir para o inferno, vamos dizer assim. E a outra cena é quando o Lúcifer, no paraíso, no Jardim do Éden, ele seduz e, como diria Sheldon Cooper, faz o coito com a Eva. E a serpente do paraíso é o membro do Lúcifer, né? Eu nunca confiei naquela Eva, cara. Então, e a serpente, para mim, era um símbolo fálico ali na coisa e o Caim acaba sendo filho de Lúcifer. E todos nós temos o sangue de Caim. Então, assim, todos nós temos um pouco de Lúcifer dentro da gente. Vocês estão vendo aquela máxima de que os mais quietinhos são os mais safadinhos? É, é. Dentro dessa máxima, assim, que as cenas de sexo eram necessárias para o decorrer da história, estavam amarradas com a história. Agora, quando o cara faz o sexo gratuitamente num livro que não é erótico, aí eu acho que não é do meu estilo, entendeu? Eu não gosto muito. Respeito, mano. Quando o sexo é banal, você não acha bacana. É, assim, eu concordo, mas eu concordo que até, inclusive, num livro erótico, essas cenas, elas têm que ter um contexto. Porque, senão, você vai estar fazendo um livro pornográfico, você vai estar fazendo um livro erótico. A minha conclusão é essa. Tem que estar no contexto. A pessoa tem que estar preparada para aquilo que vem, né? Às vezes você pega um livro achando que, pô, sei lá, nada a ver, de repente surge uma cena, assim, do além, sei lá. Zona, ainda rico, me diga uma coisa. Digo duas, querido. Você, você é um aniversário aí tão bonita, tão bela, tão inteligente, tão interessante, me responde. Você já deixou de ler algum livro por um trecho erótico? Eu sei que você aprecia a literatura erótica, mas você já leu alguma coisa que foi tão desconcertante que fez você deixar de ler o livro? O livro que eu trouxe agora, até para mostrar para vocês, daqui a pouco eu mostro, né? Não antecipa o livro, não antecipa o livro. Vamos deixar os... Eu trouxe um que eu adorei a cena de sexo e um que eu detestei a cena de sexo. E esse que eu detestei é exatamente isso. É uma coisa, assim, meio desnecessária, me pareceu forçado. Eu acho que o sexo, não só na literatura como na vida, ele tem que ser uma parada natural, ele tem que surgir de maneira natural. É uma coisa que acontece. Quando você força a situação, você força uma barra, fica esquisito, fica sem propósito. O livro fica ruim, dá vontade de você fechar. É porque eu só tenho moda, então dificilmente eu largo um livro no meio do caminho. O livro tem que ser muito ruim. Mas fica uma coisa, sei lá, sem vida, sem... Não sei. Eu gosto do livro que traga a verdade do autor. E quando você força uma cena de sexo, não tem verdade do autor. Entendi. Quando ela não tem nada a ver com a narrativa também. É só um instrumento para o cara dizer, ah, estou botando sexo aqui para ver se trai o público, estou fazendo uma polêmica, alguma coisa assim. Também não tem valor nenhum. Por aí. Janaina, mas você acha que é comum esse fenômeno? De o leitor estar lendo o livro e ver aquilo. A gente está vendo muita polêmica em relação à sexualidade, à preferência sexual. Sei lá, as meninas estão pintando o cabelo de azul para atrair outras meninas. Grande coisa. Aí todo mundo, ah, na internet. Você acha que existe um mimimi em relação a esse assunto ou não? Você acha que a menina é uma coisa mais rara, mas... Não, existe. Também tem muito o outro lado da moeda. Além do desnecessário, também tem muito tipo, muito assim, ai, não pode falar sobre isso. Ai, uns rótulos. Ai, falar sobre sexo. É como o Marcelo começou a falar, sexo vende. Mas aí as pessoas começam a achar que todo mundo que escreve sobre sexo é por causa disso. Ou é para chamar a atenção. Ai, começa a achar que é uma coisa ruim, que é feio, que é errado. É o que eu falei no começo. Sexo, ele na literatura também tem que ser visto com naturalidade, né? Vamos lá. Bacana. Lando Falmeira, meu filho. Você quer falar, Mila? Não, só disse que concordava que afinava embaixo, que ela falou. Grande. Lando Falmeira, me diga uma coisa. O que lhe causa mais desconforto? O palavrão ou o sexo? Rapaz, o palavrão, dez vezes. Principalmente se ele não fizer sentido. Aliás, tudo que não faz sentido causa estranheza e pode estragar uma narrativa. Então, um palavrão que ele é falado no meio de uma história que não combina com o personagem, que não casa com as atitudes dele, com o histórico dele, com a evolução dele na trama, atrapalha. Um personagem que deveria estar falando palavrão e fala tudo certinho, também fica estranho, né? Eu acho que... Só que chama mais atenção. Quando você vê um livro que você acha que caberia ter uma cena de sexo ali e não tem, aquilo não te chama tanta atenção quando você tem uma história que você acha que não deveria ter ali uma cena de sexo e aparece, principalmente se ela é explorada com algum exagero ou sem muito sentido. Eu, felizmente, não encontrei muito dessas situações, não. Eu tive dificuldade de lembrar de algum livro que eu encontrasse uma cena de sexo completamente despropositada. Eu acho mais o inverso. Fiquei cavando aqui na cabeça e lembrando de alguns livros que eu achava que não era nem necessariamente uma cena de sexo, mas que deveria ter aproximado mais o relacionamento entre os personagens, caberia aquilo na trama e não aconteceu. Me pareceu que o autor não se sentiu à vontade para escrever sobre aquilo e ficou faltando aquele pedaço. É, uma outra questão interessante também. A questão é mercadológica do sexo. Tanto o sexo vende como em determinadas situações. Eu creio que alguns escritores sofrem uma sanção, uma limitação do editor. para cortar algumas cenas também. Acho que isso ocorre com certa frequência. Mila Wander, qual foi o livro que você trouxe para falar? Qual o livro que você leu e que lhe surpreendeu uma cena erótica no livro não erótico ou que lhe alegrou ou que lhe intercesseu? Eu trouxe dois. Tá. Eu trouxe dois. Vou falar bem rapidinho dos dois. Eles são bem diferentes. O primeiro é esse daqui. Ah, eu conheço. Agora você já conhece. Então, é o prestágio. É a capulhada da cidade. Boa. É o livro erótico. É um livro, como suspense, policial. E, assim, as cenas de erotismo deles são muito condizentes com o livro. Porque você está num clima de suspense, de mistério. E aí, daqui a pouco, vem a sensualidade e tal. Você fica, realmente, no clima. É o exemplo de que o autor, no caso, conseguiu fazer o leitor entrar no clima junto com o personagem. E eu via, assim, as coisas em preto e branco, as névoas, assim. Eu visualizava tudo na minha frente. Boa, você deveu ver o meu nome lá. No ar. E aí, tudo podia acontecer. Todo mundo era culpado. Todo mundo era inocente. E foi muito bom. Muito bom. Foi uma surpresa boa. No caso desse, que foi uma surpresa muito boa. Bacana. Obrigado. O outro, o outro é esse daqui, que eu acho que a Janaína acompanha. Ah, 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 ah. Tá bom. Então, o Ser Clara, da Janaína, que não é um livro erótico também. Todo mundo pensa que Janaína escreve erótico. Mas Janaína não escreve erótico, realmente. Janaína escreve chiclete. Com um toque de sensualidade, digamos assim. E faz isso perfeitamente bem. Aqui no Ser Clara, ela arrasou. Você esperava pelas cenas. E as cenas aconteciam. Ela não deixava o leitor frustrado. Mas também não detalhava, assim, como um erótico faz. Porque o erótico, normalmente, ele detalha bastante, né? E o pessoal, no caso do pessoal da Janaína, ela fez vários floreios, assim, na cena, sabe? Que chega, não aconteceu a cena e ficou uma coisa, assim, perfeita. O meu ponto de vista ficou perfeito. Então, esses dois livros foram duas boas surpresas em relação ao erotismo no texto. Só uma nota para quem está nos assistindo. Não foi combinado, hein, gente? Não. Não foi combinado. Não foi combinado. Não foi panelinha, não foi nada. Não, e o pior coincidência. Não, e para ter a sereninha aí do bolo, eu também vou falar de um livro de alguém que está aqui no grupo. Então, foi... Ó, quem será? Ó, será que é o Marcelo? Será que é o Lufo? Bacana. Marcelo e Porto, meu querido, qual o livro, quais são os 62 livros que você trouxe para mostrar? Para os nossos espectadores, leitores, ouvintes, seja lá como for. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho que confessar, o Léo é um sacana. Por quê? Esse tema, eu nunca tive tanta dificuldade para escolher um livro como eu chamo nesse tema. Léo me derrubou com esse tema. Que é isso, cara? É porque, assim, na verdade, cena de sexo geralmente não me chama muita atenção em livro. Em geral, não me chama muita atenção em livro. Então, assim, eu tive que forçar a cabeça para lembrar das cenas de sexo. Prepare revista, né? Oi? Prepare revista. É, não, filme, né? Filme, né? Mas, assim, eu forcei a cabeça e lembrei de algumas. E vou cometer de cara uma heresia que muita gente vai ficar com um pouco de raiva de mim. Um dos meus autores favoritos foi uma... Ele fez uma cena de sexo num livro, que é esse daqui, O Rei do Inverno. Matemática parecida com O Mago de Camelot, né? Levanta um pouco mais, né? Levanta. Que é a crônica... Eu não lembro... Eu estou usando esse aqui como exemplo porque eu não lembro qual é o dos três, né? Esse é o Rei do Norte. É a crônica do Arthur, do Bernard Cornwell. Ah, Bernard Cornwell, certo. Que é sobre as lendas arturianas também. E eu não lembro em qual dos três livros que passou. Esse é o Rei do Norte, eu estou usando ele como exemplo. Tem também o Inimigo de Deus e o Excalibur. É num deles, três. Tem uma cena de sexo da... Não é uma cena de sexo simplesmente. Tem uma orgia, na verdade. Da Gwynevere. Com o Lancelot e mais uns caras lá. É assim, elas, as aias dela e mais. Eles costumam fazer várias, mas é descrita uma. E assim, pra mim... Eu adoro o Bernard Cornwell, depois do Asimov e do Tolkien, meu autor favorito. Apesar dessa série não ser a série favorita dele pra mim, não é a que eu mais gosto. Mas essa cena de sexo pra mim, usando uma metáfora automobilística, as vezes, quando você escreve um livro, você vai ali na brita, eu achei que ele... Na zebra, né? Ele foi na brita e acertou o arquibancado pra mim. Porque ficou... Pra mim ficou forçado. Por quê? Gwynevere faz sexo, ela gosta, coisa e tal, mas ela faz mesmo é pra ter aliados. Ela é casada com o Arthur, que na história não é rei, é um bastardo do rei. E ela começa a se envolver com o Lancelot, porque ele é um cara mais importante, mais rico. É um cara que tem uma fortuna, coisa e tal. E ela se envolve com ele e começa a fazer essas orgias pra virar aliada dele. É assim, num contexto de idade média, não faz muito sentido. Quando eu li, não me fez sentido nenhum, na verdade. Por quê? E eu achei que ele forçou a barra. Mas assim, uma visão nossa do tempo atual... Quem viu aquela série Roma, porque ali a Roma teria ido embora da Britânia, né? Quem viu a série Roma até entenderia os romanos terem deixado aquele tipo de pensamento. Mas na verdade, quando eles foram embora da Britânia, eles eram cristãos. Então, não faz muito sentido aquele tipo. Ela era de uma seita de Isis, que gostava do sexo livre. Então, um negócio meio riponga. Foi um negócio meio estranho pra mim, entendeu? Não casou muito bem, não. De ponto de vista histórico, você acha que não... Não faz sentido. Uma mulher na idade média que fizesse sexo como ela a fez, na verdade, seria mal vista pelos caras com quem ela estava transando, mesmo que ela fizesse escondido. Não seria uma forma de fazer uma aliança política, ela sendo casada com outro cara. Nem que ela fosse muito boa. Nem se eu fosse muito boa. Porque ela é... Todo soltinho, né? Tá cheio... É, essa cena de sexo pra mim não fez sentido. O outro livro que eu trouxe é esse aqui, ó. É do Neil Gaiman. Essa é a versão do American Gods. Deuses Americanos, isso. Deuses Americanos. Tem uma cena de sexo aqui que me chamou a atenção, porque ela é meio esquisita. Esdrúxula. É esdrúxula. Que é uma deusa que transa com o cara e engole o cara pelo órgão sexual dela. E ela se ganha... O cara é consumido, literalmente. Essa é uma das cenas mais bizarras que eu já ouviu alguém bolar pra uma cena de sexo. Então essa me chamou a atenção por ser bizarra. A do Cornel, infelizmente, porque não fez sentido pra mim. Então são os dois livros que eu trouxe aqui hoje pra galera. Léo, posso fazer só um comentário sobre isso que o Marcelo falou aí? Fique à vontade. Agora eu fazendo pesquisa pro meu livro novo, né, do Sensualidade para Legas, aí eu descobri que tem uma lenda que rolou até um filme, que é a lenda da vagina dentada. E essa lenda não surgiu lá nos Yanomames e tal, porque era justamente pra coibir, pra dar uma impedida na parada de incesto. Então eles criaram a lenda da vagina dentada. E aí um diretor amigo muito doido que me fugiu o nome agora criou o filme da lenda da vagina dentada. Então depois você diz que aí é uma coisa bem tosse. Isso. Só pra ilustrar essa sua observação, não sei se vocês assistiram o filme Homem que Enganou o Diabo, que desafiou o Diabo, é que é baseado no livro As Belezas de Ojoara, do Neleandro de Castro, que é daqui do meu estado, do Rio Grande do Norte. E ele fala, ele até tem a Mãe de Pantanha, né, que é uma visão aí feminina de um demônio sensual e ela realmente tem os dentes na vagina e ele engana, ele engana essa figura lá, ele faz um truque pra enganar e faturar esse sucubo, mas eu não vou dizer qual é. Não vou dizer qual é. Lando Falmeira, qual foi o livro que você trouxe para nos apresentar? Amigo, eu trouxe, eu disse que ia trazer dois, resolvi trazer três. Tá. Animal, Doutor. Descadinha, descadinha. O primeiro vai lembrar... Todo mundo, todo mundo quer dar três, Marcelo, tá vendo? Todo mundo quer dar três demonstrações literárias, sim. Vou botar aqui e depois do outro. As Brumas de Avalon. As Brumas de Avalon, esse é o primeiro livro, né, que é o A Senhora da Magia, mas eu não sei em que livro especificamente estão essas cenas que eu vou comentar, mas é assim, até por ser um livro que conta toda a história do rei Arthur, de antes do seu nascimento até a morte dele, envolve um período de tempo muito grande, uma quantidade de personagens muito grande, ele acaba tocando em vários assuntos. E eu li esse livro quando eu estava na faculdade a primeira vez e chamou a atenção pra mim muito grande duas cenas que eu achei que casaram perfeitamente com a história, elas não são cenas onde o sexo propriamente dito é explorado e sim a sensualidade com sugestões sexuais. Uma é quando o Arthur fica preso em um limbo, eu não me lembro como descrever direito, numa floresta, mas ele tá meio na terra dos doentes, das fadas e fora do espaço terreno. E lá, na realidade, o tempo passa e não se percebe, mas o tempo todo estão acontecendo lá todo tipo de orgias. A verdade é essa. O autor não descreve em detalhes, mas dá pequenas sugestões e fica muito claro que a felicidade e o prazer que ele tá tendo lá são muito grandes e é muito difícil pra ele sair dali. Então eu acho que a perfeição da colocação dessa cena no livro reside no fato justamente de ele conseguir transmitir uma sensação, uma emoção mais do que descrevê-las com palavras. A outra cena que me marcou muito foi também, aí é um spoilerzinho, quem não leu ainda, o pessoal tá dando spoiler direto aqui, mas fique atento que eu vou dar um spoiler, que é justamente também numa cena na cama com o Guinevere, com o Lancelot e Arthur, que eles fazem amor juntos na cama. Mas aí o objetivo é especificamente engravidar a Guinevere, que não tá conseguindo ter filhos, e tem uma sugestão de homossexualidade nessa cena, inclusive, do amor tão grande que existia entre Arthur e Lancelot. É uma sugestão, é uma passada de mão ali ou acolá, que deixa claro esse amor que havia entre eles e que poderia, talvez, em outras circunstâncias e outro mundo ser transformado em outra coisa. Mas ficou bem claro isso e me impressionou bastante na época. Saindo de uma coisa mais de sugestão para uma coisa mais específica, eu tenho a série Millennium, do Stig Larsson, onde a sexualidade é colocada em vários momentos, mas sempre muito oportunos, caracterizando tanto coisas boas quanto coisas ruins. Uma parte do sofrimento que a Lisbeth Salander passa ao sofrer violência sexual em alguns momentos do livro, de várias naturezas. E, em outro momento, o prazer, efetivamente, mostrando a personalidade dela, como ela se atira no momento do sexo, que é uma característica dela como pessoa em tudo que ela faz, praticamente. Mas ali, ela se coloca 100% verdadeira naquele momento e que, em muitos outros do livro, ela esconde a pessoa que ela é. Então, acho que fica perfeito, porque é uma forma da gente perceber efetivamente quem é por dentro, no sentimento daquela personagem, sem precisar descrever esses sentimentos, mostrando as ações dela e a forma como ela atua em determinadas situações, como, por exemplo, essas de sete. E o terceiro livro que eu não tinha comentado que eu ia trazer, e aí vai ter um spoiler também, já vou avisando, é a dádiva do lobro, que aqui está em inglês, The Wolf Gift, da Annie Rice, que é o primeiro de uma sequência de livros sobre lobisomens que ela fez e que eu gostei muito do livro. E que, lobisomens, spoiler, spoiler, alert, perigo, Daniel Robinson, tem uma cena de sexo do lobisomem com uma mulher. Lobisomem mesmo, transformado. E apesar de parecer absolutamente bizarro, faz sentido. Faz sentido. É extremamente erótica a cena e deixa claro que tipo de animal é esse, que tipo de bicho é esse lobisomem da Annie Rice, que caminhos ele vai seguir na trama, inclusive, possivelmente, nos próximos livros. E que tipo de relações ele vai criar com as pessoas. E ela consegue fazer essa cena bizarra ser sensual. Eu achei isso... Ela consegue, né, Annie Rice. Então, é uma prova da capacidade de uma autora, nesse caso, de conseguir manipular a palavra de forma a traduzir o que ela quer e dar substância à personalidade de seus personagens e dar riqueza à caracterização desses personagens, sem precisar necessariamente de descrever detalhadamente quais são esses sentimentos e quais são essas motivações. Por isso que eu gostei da utilização do sexo nesses três livros. Choro que tenha achado interessante. Annie Rice e seus personagens safadinhos, não é, Janaína? Já tem vontade de ler, já está atrás do livro. E aí, Janaína? Então, eu trouxe dois. Primeiro eu vou falar do que eu não gostei. Vou começar pelo que eu não gostei. E foi, dá pra ver aí? O pau da Fernanda e Annie. Estão vendo aí? O pau da Fernanda e Annie. O pau da Fernanda e Annie. Dá pra ver. Não, ele, a Fernanda e Annie, ela se propõe a escrever um suspense, uma, aqueles, aqueles coisas psicológicos, como é que é? Marcelo, me ajuda aí, você que é nerd, aquele... Triller? Quando você vem com um fluxo psicológico intenso, aquela coisa... É um thriller psicológico. É um thriller psicológico. Isso. Mas é muito ruim. É muito ruim. Não é pouco ruim, não. É muito ruim. E as cenas de sexo são horríveis, são forçadas, são chatas. E ele é bem pequenininho. A Roco ainda deu uma diagramada pra ver se ficava grande. Mesmo assim, ele tem 182 páginas. E 182 páginas difíceis de ler, chatas. Me decepcionou, porque eu adoro a Fernanda e Annie, gosto de tudo que ela escreve, mas no pau, ela... Desculpa aí a piadinha, sem graça, ela cagou no pau com a merda. Não, não, não. Por motivos técnicos, saímos do ar em 3 minutos, 3, 2, 1. Eu vou descritar depois desse, vai rolar uma relação indicativa, né, uma parada assim. Agora eu conheci, foi a armação que a gente combinou de um puxar saco do outro aqui, mas não é não. É porque eu acabei de ler o livro, o livro é bom pra caramba, é o livro do Landufo. Tcharam! Eu gosto muito do amorzinho, né, daquela história, do amorzinho e tal. E ele conduz o casal principal do Bruno, ele não gosta que fale, não, mas o Bruno, na primeira fase, é o Landufo. E não sei o que ele queria ser, entendeu? Era só o que ele queria ser. E ele tem algumas cenas de sexo muito boas, muito românticas, muito amorzinho. Aí a cena que me assustou e que eu adorei, tá até grifado aqui, eu passei um arcatexto, eu não vou falar o personagem pra não rolar um spoiler, mas tem um personagem que ele vai transar com uma prostituta e dá uma sensação, assim, meio, não, é um estúpido, e o Landufo pega pesado, usa palavras, tipo, estocadas. Eu não consigo ver o Landufo estalando isso. Então, assim, quando ele coloca no texto... Olha a cara dele. Ah, foi muito bom. Então, assim, a cena de sexo necessária e que eu gostei e que me chamou a atenção foi no livro do Landufo, As Duas Faces do Distinto. Ah, e hoje... Ah, 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 ah. Zé, né, então as duas faces é uma face fofa e uma face pervertida? Ah, 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 ah. Bacana. Então, era isso, né? Acabou o seu... Tá. Isso, isso. Então, vamos finalizar. Então, eu também trouxe uns livros pra vocês aqui. O Jorge R. R. Marcos, todo mundo sabe, ou quem acostuma a ver o programa sabe, que é um dos meus escritores preferidos. E as Crônicas de Gelo e Fogo, não precisa nem dizer, até porque a adaptação da HBO tá aí, surpreendendo e chocando todos os domingos. É pra quem quiser escolher, tem incesto, tem... Tem uma cena que chocou muitas pessoas. Eu vejo muito o que eu só falo na internet. A descrição do pênis de Tyrion Lannister, que na verdade nem me chamou a atenção, mas sei lá porque tanta gente... Provavelmente por causa da desproporção, né, aquele anão, o negócio é grande, sei lá o quê. E tem muita coisa. Agora, nesse livro, A Fúria dos Reis, tem uma coisa que me chamou, uma cena que me chamou muita atenção, e de um personagem que eu já era fã dele, eu fiquei mais fã dele, porque nada podia caracterizar o Jon Snow como um guerreiro do norte, como uma cena em que ele se deita com a Igritte pela primeira vez, né? Eles estão numa caverna lá, tudo congelado. Em primeiro lugar, é frio e o homem não está encolhido. Ponto pro cara. Segundo, a menina é ruiva, é peluda, está suja, mas mesmo assim ele faz sexo oral com a Igritte. E aí ele descreve aquilo ali com a naturalidade que você vê que realmente mostra a crueza e a naturalidade de uma vida selvagem. Eu gostei, eu achei interessante, eu sou acostumado a... O texto erótico não me desperta tanto frisson, digamos assim, porque eu uso muito a sensualidade dos meus livros, acho que é de uma forma até natural, eu costumo escrever até uma versão maior e depois sair cortando algumas coisas que eu acho que ficaram demais. O Presságio, que é outro livro que eu ia falar, não sabia que ia ter essa surpresa, O Presságio, o assassinato da Freira Rua, ele tinha originalmente cerca de 280 páginas, ficou 224, o resto era muito sexo. E outro livro que eu queria trazer, então? Eu vou querer a versão original, você vai mandar pra mim, que eu não quero nem estar aqui. Bem lembrado, os próximos livros agora eu vou guardar a versão original. Versão sem corte. Eu vou guardar a versão sem corte, que a gente fica cortando ali, querendo finalizar, acaba perdendo muita coisa. Enfim, e outro livro que eu trouxe, que é de um autor que eu gosto muito, do Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse, não pela presença do sexo, mas pela ausência do sexo. Quem leu o livro sabe que o Ablon passou 5 mil anos flertando com a... Como é o nome da menina? Me esqueci agora da feiticeira. Ah, esqueci também. Ah, tá, faz tempo que eu li. Mas tem um relacionamento flerte de 5 mil anos, que não sai sexo. O cara tá ficando 5 mil anos tentando chegar na garota? E aí, Janaína, se você tiver se bacanando com o cara 5 mil anos e o cara não lhe conhece, o que você vai fazer? Credo! Fraco, 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 totalmente fraco, credo! Eu acho que o Spohr pensou no público-alvo dele, como escritor, do ponto de vista editorial, foi perfeita a decisão dele, eu entendo. Porque eu acho que ele pensou no público-nerd e tal, mas pra mim, né, pra mim, ficou faltando. Eu acho que esse livro é um livro de 5 estrelas. Mas eu fiquei com pena da moça, 5 mil anos lá, precisando. E ela não transa com ninguém, Janaína! O mais impressionante é... Cristina, ela precisa ter que dar uma sensualidade pra dar um jeito nesse sujeito aí. 5 mil anos é uma dedução, né, Léo? Não, não. Deixa eu subentender. Enfim, foi o que eu entendi. Mas, enfim, é um livro muito bom, eu acho que faltou. E a conclusão que eu tenho, é só pra deixar aqui em relação a essa temática, essa coisa de livros de outros gêneros com sexo, com erotismo, que é a mesma coisa que vocês já comentaram, acho que é mais ou menos uma opinião de todo mundo. Que se faz sentido pra história, tem que haver pelo menos uma menção com um corte pra gente saber que... Porque eu acho que o sexo é tão natural quanto comer, quanto ir ao banheiro, quanto qualquer outra coisa. E aí, eu acho que estranho o fato de o sexo gerar mais estranhamento, mais polêmica do que a violência, do que qualquer outro tipo de comportamento negativo ou cruel do ser humano. Eu acho que a gente vê cabezas rolando, sangue escorrendo, tripas saindo, e ninguém liga. E o sexo, por questões que nós não vamos discutir aqui, sempre choca algumas pessoas. Mas tem uma exceção, né, Léo? Tem uma exceção. O Guerra dos Tronos é uma exceção, porque a violência no Guerra dos Tronos é tão chocante, que o pessoal fala do casamento vermelho e do Lânio Estelar que empurrou o menininho, deixou ele aleijado e empurrou pela janela. Se você parar pra pensar, a Guerra dos Tronos é uma das exceções. Mais ou menos, viu, Marcelo? Porque eu já vi entrevista do Jorge R. R. Martin reclamando que a caixa de correio dele é invadida de reclamação sobre cenas de sexo que ele escreveu, enquanto que quando a cena do pseudo-sexo forçado entre... Hoje eu tô ruim de nome, viu? Entre o Lannister lá, o Lannister bonitão, o Jaime e a irmã, depois que o Joffrey morreu, essa cena que causou uma polêmica monstruosa, e o pessoal queria matar ele, e eu vi ele se queixando disso, que ele pode descrever com detalhes um machado cortando a cabeça de um cara e arrancando um pedaço, e ninguém reclama. Mas quando a caixa de correio dele enche mesmo é quando ele bota alguma cena de sexo mais pesada. É, eu vi uma entrevista dele que, na verdade, essa cena acho que chocou mais na HBO, porque, assim, o que, na verdade, eu já vi dele reclamando muito é o pessoal que fala que ele é depravado, porque ele tem muita sequência de estupro. Que aí é sexo, mas também é violência. Como ele faz, nos livros, muita sequência de estupro, o pessoal, e geralmente com meninas menores de idade, porque se você for olhar as meninas do livro, não são aquelas de equivalência com a da série, elas são menores, 14 anos, 13 anos, coisa e tal. Então, como é uma mistura de pedofilia, estupro, sei lá o quê, o pessoal fala que ele é maníaco. Mas também falam que ele é maníaco por conta de um cara que está fazendo um incesto empurrar um menininho de 6 anos, sei lá, da janela e o menino ficar aleijado. Então, assim, o pessoal fala que ele tem uma mente meio louca, sabe? Meio sinistra, assim. Meio do inferno. E não é à toa que é de sucesso, né? Troca mais e faz sucesso. Ó, aqui é um exemplo, Leonardo, do que vocês estavam falando. É o livro da Karina Riz, que se chama Perdeira. O público dela é um público adolescente. É um chiquilite, é um texto bem leve, para adolescente mesmo. E o que acontece? Há uma cena entre o Ian e a menina, e que ela não descreveu, mas ela disse que acontece. E ela faz aquilo ali, todo um romantismo com aquilo ali. E acontece, só que ela não descreve. Então, eu acho que caberia, no caso, o Chupo, que está falando dele, caberia ele fazer isso. Ele mencionar que aconteceu, mas não descrever a cena, por achar que talvez não pertencesse ao público dele, né? E aí, eu fico torcendo pela menina. Agora ele vai pegar ela. Não, não vai ficar aqui, ele vai pegar. Mas só para o Brasil. E esse livro foi super natural, porque você espera e você tem. E você não fica frustrada, porque se não tiver, você também se busca. E no outro livro da Karina Riz, o Procura-se o Marido, acontece a mesma coisa. Existe a necessidade de uma cena de sexo em determinado momento, que rola, rola de maneira brilhante. Ela faz uma coisa super bonita. E aí, o público adolescente dela pode continuar lendo. E na Procura-se o Marido, ela rola uma coisa mais forte. Ela ainda dá uma tocada nos seios, uma coisa um pouco mais sensual. Mas ainda assim, as adolescentes podem ver. E ela sana essa vontade do leitor aí, de ver o casal protagonista. Coisas, né? Fazendo coisas. Verdade, porque quando não tem, realmente, você acaba dando quatro estrelas, porque faltou. É. Mas deixa eu defender aqui o Eduardo Spoh, gente. Eu não vi a coisa do mesmo jeito que o Léo viu, não. Eu... Estamos falando especificamente aí de um anjo, né? E a forma com que ele descreve e trata os anjos na Batalha do Apocalipse, tem uma determinada personalidade, tem uma questão de cada tipo de anjo ter um objetivo de vida e aquilo ser um desígnio muito forte pra ele. Então, eu acho assim, pela visão do personagem principal, fazia sentido ele dar prioridade a outras coisas e correr atrás dessas outras coisas antes de se dedicar a ele mesmo. Então, assim, eu não... Eu sofri um pouco por não acontecer, porque eu achava que podia acontecer, mas eu fui entendendo ao longo do livro e aceitando e acreditando que foi uma decisão tomada por compatibilidade com a visão que ele queria passar do personagem. Um dia a gente entrevista ele e pergunta... Eu concordo com você. Eu concordo que eu só sofri. Porque eu acho que a Catarina merecia uma castigadazinha aí em 5 mil anos. Mas, enfim, como eu falei, o livro é 5 estrelas. Eu acho fantástico. Eu queria fazer uma observação. Recebi uma mensagem aqui, queria agradecer a Mirella Ferraz, autora, super gente boa, super simpática. Mandou a mensagem pra gente, queria mandar um beijo pra ela aqui ao vivo. Dizer que ela fez um errado aqui pra mim. Ela disse que tá assistindo Hangout, mas queria me corrigir, que no livro As Brumas de Avalon, quem fica preso no mundo das fagdas é a Morgana e não o Arthur. Inclusive a Morgana tem uma cena de sexo bem detalhada com o cornudo. Risos, né? Que é um tipo de palma. E o padre é um autor o tempo todo e, na realidade, realmente é uma autora. Foi uma falha, um vício de linguagem. É uma autora que eu já comentei aqui, que é a Marilyn Zimmer Bradley, que é maravilhosa, realmente. Obrigado, Mirella. Sempre bom saber que você tá ligada na gente. Obrigado aí pela errada. Boa. Gente, estamos chegando no limite de tempo. E a Jana ainda tem que comemorar o aniversário dela ainda. Vamos às nossas despedidas, às nossas considerações finais. Landu Falmeida, já que você está com a palavra, finalize aí. Bom, gente, mais uma vez, uma delícia estar nesse papo aqui, conversar. Espero que quem está nos assistindo aqui goste tanto quanto eu tenha gostado de participar. Acho que a gente está aqui enriquecendo, trocando ideias sobre literatura, discutindo temas interessantes que enriquecem. E aproveitar e dizer que o meu livro aqui, as duas fáceis de destino, ainda está em promoção, estou segurando aí com meus dentes, na Saraiva, 9,90. É só entrar lá no site, aproveitar, comprar e se divertir. Vale a pena. Bacana. Janaína Tieti do Landufo, dê suas considerações finais. O Landufo, esses dias, até brigou comigo, porque disse que eu sou a que menos mostro o livro na hora que termina o programa, né? Mas hoje, como o assunto é sacanagem, então eu vou mostrar o apimentando aqui, né? Está aí, a galera que gosta de um ano. Eu vou mostrar o outro. Esse aqui é o apimentando, e aí eu vou fazer especial, quem mandar um inbox para mim, falando que assistiu aí o nosso Hangout com a Mila, e quer comprar o apimentando, eu vou fazer só para quem falar, ele pela bagatela de 9,90, porque como o Landufo está aí arrasando com essa promoção, as pessoas estão com ciúmes aqui, mas eu tenho que informar que assistiu o Hangout com a Mila lá no inbox comigo, tá? E mandar um beijão para todos que estão assistindo a gente, lembrar que amanhã ao vivo a gente vai entrevistar no Eu Leio Brasil a Paula Pimenta, que é uma querida, e agradecer, mandar beijo, abraço para todo mundo que mandou um recadinho aí para mim no aniversário, e beijo, é isso. Fala, Marcelo. Queria dar boa noite para todo mundo. O Landufo falou do Brumas de Avalon, que começa lá no pai do Arthur, é o Mago de Camelot, que é o meu livro sobre as lendas do rei Arthur, na verdade começa 200 anos antes, ainda na ocupação romana da Britânia, passa pelo avô do Arthur, passa pelo pai, e segue com o Merlin como um garoto e vai até ele se tornar o mago, efetivamente de câmera, passa a ser druida, antes disso druida, e monge. Eu queria também lembrar a galera que vou estar na Mochila Literária Amanhã, em Goiânia, é lá no Sesc, no centro, na rua 19, a partir das 18 horas, e em Brasília, no domingo, no sábado, perdão, na Livraria Cultura do Casa Parque, a partir das 14 horas, vai estar uma galera legal também, e a gente vai estar conversando aí com os leitores, com outros autores, com blogueiros, e quem for aparecer por lá. Um abração para todo mundo, boa noite, e um beijão para a Jana aí, e feliz aniversário de novo para ela. E guarda um pedaço de bolo para mim, viu, Jana? Fica comigo! Leandro, deixa eu só fazer uma correção pequenininha, rapidinho, antes de terminar. O Luiz mandou um recado aqui, e falando sobre a tribo da vagina dentada, ele ainda botou assim, ó, é, é, corrigi antes que venha um pimba, te corrigi, que são de tribos do norte do Brasil, tá? A lei da vagina dentada surgiu de tribos do norte do Brasil. Tá. Grande mila! Cuidado aí, viu, Leandro? Gente! Olha, eu já, só, eu tenho uma amostragem razoável de vaginas aqui no nordeste, algumas do norte, e eu nunca vi uma com dente de leite nascendo que fosse, tá? Aqui é tudo liso. Quem quiser vir passear aqui no nordeste, o norte, tá? Não tenham medo, rapazes, que aqui é tudo lisinho mesmo. Mila! Gente, muito obrigada. Se é pra dar recado, vou mudar. Tô vendendo o meu livro, meu costeiro de luz, que não é erótico, por R$ 25,00 por sete em pulso, queima de estoque, pra galera aproveitar. Pedida de solteira, os três volumes, tá na Amazon, o dominado tá na Amazon, coletando encontros de amor, tá na Amazon, pedida você encontra na Livraria Cultura, Martins Pontes, enfim, por aí, você encontra. Galera, ligada, viu? A gente que agradece, Mila. Agradecer aos nossos espectadores que estão assistindo aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Beleza e a Jana também. Beleza e a Jana também, é aniversário dela mesmo. Então, mandar um beijo aqui, um abraço para os nossos espectadores. Aqui é a Rosemary Molan, a Jaciane Jéssica, o Luiz Neto, um abraço. A Mel Donadete, enfim. Pessoal, ah, tem um recadinho da Gabi Freitas para o Marcelo. Ela tá dizendo que a cena de Lúcifer, o primeiro anjo, é a mais linda do mundo, ó. Ela achou a cena linda, mas será que é a cena da cobra ou não, né? Não, deve ser a dos dois anjos fazendo amor. Ah, dos dois anjos. Então, gente, muito obrigado por assistir o programa da gente. Fazer um convite também, quem curte aí, quem tá vendo no YouTube, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, se a gente inscreva, que é o meu canal, dá uma curtida aí e se inscreve. A gente tem todo domingo vídeos que falam sobre atividade de escritor, sobre construção de romances, logo a gente vai falar de marketing literário. E aí, a cada 15 dias, nós temos esse programa bacana com esses convidados lindos e inteligentes. Obrigado, Mila, pela sua presença. E lembrar também aos oitores que o Presságio e o Assassinato da Freira Lua continua lá entre os 10 romances policiais nacionais mais vendidos da Saraiva. E no meu blog... Eu tenho o meu. Ah! E no meu blog, ele custa apenas R$ 9,90. Procura lá, leobarrosescritor.blogspot.com.br que lá você vai encontrar um botãozinho do PagSeguro pra você comprar o livro. Gente, muito obrigado a todos. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau! Tchau!